Ah porra, já saí dentro do jogo mesmo Leve a mão ao seu ombro direito e pegue a arma grande Nossa, definitivamente é a arma grande Que brocha Não consigo Ah, não Caralho, eu tenho a força? Caralho Gente, gente, eu tenho a força Querido, eu não queria fazer isso Com licença Pode retirar a cabeça daqui, caralho Que isso, só deu um tapinha É só tapinha É só tapinha Morre não? Para, para, para quieta Para Para quieta Olha o que tu fez Segura o botão Y no controle esquerdo E usa o analógico direito Para a boca, cara E aí, beleza? O cara do tutorial vai lembrar disso Deixa eu ver se ele lembra disso aqui Now that you've seen all there is to see Yo, man Now that you've seen all there is to see Chega de ficar dando tiro nos pés Hã? Como é que é? Como é que é? Hã? Que que foi? Que que foi? Hã? Não ouvi direito Não ouvi direito Hã? Não, fala pra mim Não ouvi direito, hein? Fala Ali tá minha mochilinho Onde eu guardo as minhas coisas Oh my god 17 Não Corre Esses caras ali são bizonhos Eles são bizonhos, viu? Eles são góticos? Eles são emo? Cara, vou pegar um toco desses Pegando fogo aqui Vou dar ele na tua cara, hein? Oh Pablo Tô tentando falar contigo aqui Mas o véio aqui não tem respeito Meu Deus! Essa luz Veio bem na minha cara Caralho, quase fiquei cego Oh meu Deus 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 Foi pego Já era Por que que o lobo tá aqui? Por que que o lobo tá do lado? Eu tô tendo que olhar pro lado pra ver o lobo Por que que tá lá embaixo agora? Ok, olha eu olhando reto Muito foda O que é vod, gente? É vagabundo, odonto, dentista Dia 1, tarde da noite Mas é de tarde ou é de noite? Ah, ah, ah Vou virar o Coringa aos poucos aqui Essa é minha caranga Se liga só Esse é meu carro Mas eu quero que o Luciano Huck Dê uma tunada nele Eu faria de qualquer coisa Pra aparecer no Lata Velha Caralho, esse é o carro Porra Ah, vamos adentrar esse cemitério? Por que não? Numa invasão zumbi? Já devem ter tudo saído daqui Aqui ó Passeio pelo cemitério Quem nunca? Ó, um velho chamado Henry Vive nesse cemitério Vamos parar de tremer aí, irmão Eu não tô mexendo em nada Eu não tô mexendo em nada Deu? Caralho Ah, foda-se Vamos encontrar o velho, velho Velho deve estar aqui, ó Desculpa, amigo Vou precisar disso aqui Larga Larga, pô Já morreu Já morreu, caralho Caralho Aqui temos um NPC E eu acho que é aquele velho lá, gente Como é que é, velho? Olha pra mim, hein? Opa Meu amigo Ninguém vai te machucar mais Exceto eu Tá tudo bem, cara Tá, esse aqui tá trancado Ele tá quase arrancando meu braço Pra abrir Solta, por favor Obrigado Tô maluco? Eu vi uns passos extra Eu acho que eu tô com isso E não fica cagado Quem está aí? Tá porra, velho? A ideia é a gente fazer as coisas do pior método possível, tá ligado? A gente vai ser o psicopata do mundo do Walking Dead Vai bater em mendigo na rua E ver criança chorando assim Ao invés de levar pra mãe A gente vai dar uma martelada Ó meu barcão Pô, eles podiam ter colocado um zumbi que não era o mesmo um do lado do outro, né? Não sei se é aleatório que gera Mas porra, tá meio foda isso aqui Todo duro ainda por cima Mas tudo bem Tá evoluindo, tá evoluindo VR ainda, tá evoluindo Venha, venha Hum, que delícia Nem sei se eu precisava tomar isso Mas agora eu tomei, foda-se Oh, minha querida Dá um segundinho que eu já vou ir conversar contigo, tá? Tudo bom? Já vou, já chega aí Ei, chat, acho que ela não faz a menor ideia do que tá prestes a acontecer ali Tá ligado? Eu vou de double, tá ligado? Vou matá-la com esse sapato Não sei como Opa, e aí, minha senhora Tudo bom? Meu marido Virou zumbi Virou zumbizada O que acontece isso aí? Vou ajudar aqui, ó Na moral Vou fazer ele descansar E talvez algumas outras pessoas aí, né? Tá ligado? Shhh I can flow Shhh 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 Come o sapato Come o sapato Coma o sapato Faca Faca de cozinha Garrafa de whisky Pode crer É hoje Vamos entrar nessa casa Ah, mas calma aí Que pela porta da frente ia ser muito óbvio Não posso beber? Não tem whisky dentro Uau Tá, tem uma porta do lado aqui também Que tá aberto já Mas parece muito O suspeito isso aqui Eu vi uns barulhos do além aqui Que eu não sei de onde que vieram Agora Isso aqui Esse aqui me parece o jeito certo de subir Bora, porra Meu Deus O cara é mestre Gente, o cara é o mestre O cara é o mestre O cara é o mestre da gameplay, gente Que se foda Calma aí que agora ficou tenso esse negócio aqui, hein Meu Deus, eu caí Eu vou subir com essa porra Dessa garrafa de whisky na mão O jogo quebrou minha garrafa de whisky Nunca vou perdoar o jogo por isso Tá, ó Gostei dessa sala Tem luz do... Não gostei dessa sala mais Uma braminha Que que é isso? Paraíso das armas Agora sim, ó Agora sim, ó Vamos fazer fogo nessa porra Olha, isso aqui dá pra guardar Vem, parceiro Menos um pro baile Opa, cuidado, amigo Cuidado por onde andas E aí, gente Métodos pra gente tirar isso aqui daqui? Simbora, galera Vamos fingir que vocês não viram nada, tá? Tá ficando de noite A gente precisa ir embora Sai, sai da cabeça Oh boy Só aceito morrer para bolinhos Alô? Ué? Tá Tá Agora sim, porra Agora eu tô armado Agora eu tô com coisa que pode matar uma porra de um zumbi Vamos, vamos, caralho Vamos Pronto Tudo na tranquilidade, por enquanto Tá, eu acho que a gente já tá pro lugar que a gente tem que... Eu já cometi alguns erros antes Eu tô de olho em ti, tá ligado? Eu vou de double Se a gente não conseguir assim, a gente é o pior psicopata do mundo, entendeu? Tá feito O homem conseguiu Eu dei orelhas pra mulher Eu te ouvi aí Só vendo uma vez Vamos acabar logo com isso Veio lá de trás só pra me pegar, cara Pariu Pelo amor de Deus Essa casa tá assombrada, cara Você vai quebrar essa tirada da cabeça Meu, eu ainda tô... Eu ainda tô mal Aí o jogo trollou Então, mano Me ajuda, caralho Pegar ela É isso aí, porra É nóis Tu nem tava aí Eu acabei de passar por ali Para de mandar bicho pra gastar minhas facas, mano Eu perdi a bateria que ele deixou no ônibus Vocês tão lendo aqui? Instale a bateria que o Henry deixou no ônibus Eu perdi ela Eu perdi o microfone também Ele tava na mansão aquela Olha, vou dar uma bisoiada dentro da casa azul Que isso? Chutou a cadeira, cara Falta de respeito De onde vocês tão vindo? Pra ir tomar no cu De onde vocês tão vindo? Era pra estar aqui, guys Todos os itens voltam Exceto o microfone Oh, Vênus Surgiu tão de repente De outra vertente Ela veio Oh, Vênus Aguenta a volta A dente se torneu